O Franklin Medrado, que é um humorista sensacional, com seus milhões de seguidores aí, fez um relato emocionante, muito bonito, sobre a perda auditiva dele nas redes sociais na semana passada ou retrasada. Ele me marcou, muito legal, e fixou um comentário que eu deixei no post dele. E eu tô falando isso por quê? Porque quando acontece uma situação assim, chega uma chuva de gente nova me mandando mensagem, no Crônicas da Surdez, fazendo mil perguntas. E como eu tô nesse rolê desde 2010, então são 14 anos respondendo, bota aí seus milhares de mensagens todos os meses, a gente consegue identificar claramente o padrão de pessoas que estão enfrentando a surdez e o padrão de comportamento dessas pessoas. Então, eu confesso que eu fico um pouco triste, porque ainda é minoria entre as pessoas que me procuram, aquela pessoa pró-ativa, aquela pessoa que fez a sua pesquisa, que gastou um tempo, que se envolveu, que se informou, que buscou. A maioria das mensagens que as pessoas me mandam é, resolve pra mim, me manda o link, me diz como é que eu faço, me salva. E, gente, ninguém salva a gente na jornada da surdez. A gente se informa, pra isso que existe esse hub de conteúdo aí no Crônicas da Surdez, surdos que ouvem, nos nossos grupos de apoio, os milhares de vídeos e posts e tudo mais, que é pra você se ajudar, sabe? Eu tô aqui pra te ajudar, se ajudar, não pra te salvar. E como eu vivo falando também, principalmente pra quem me xinga, porque eu não faço o que a pessoa quer que eu faça, às vezes assim, eu não achei o post, pode me mandar o link? Gente, é só colocar no Google, como conseguir aparelho auditivo pelo SUS. Nem isso a pessoa faz, mas ela tem tempo pra ir lá, te dar um esporro, porque tu não fez por ela. Então eu tô falando isso porque eu sempre penso naquela frase, que eu repito muito aqui, se você já é seguidor antigo, tá careca de saber. É... a sua surdez é sua responsabilidade. Não vai surgir ninguém pra te salvar. E assim, todas, e se não faltar alguma, por favor, me digam qual, quase todas as respostas para as perguntas que já me fizeram nos últimos 14 anos, eu transformei em post, que está lá no Crônicas da Surdez, um conteúdo gratuito de alta qualidade. E as pessoas não buscam, as pessoas não pesquisam, as pessoas não gastam tempo, mas elas têm tempo pra te dizer que você tem que fazer por elas, o que é trabalho delas fazer. Então assim, a maneira como você lida com a sua surdez, e fica muito claro pra mim esse padrão do comportamento, é a maneira como você lida com tudo na vida. Então assim, faça a sua parte. Se você é novato chegando aqui, entenda que nós somos uma rede de apoio, de suporte emocional, onde um impulsiona o outro. Mas ninguém vai te salvar, ninguém vai resolver pra ti, e ninguém vai te ajudar com o que você tem que fazer. Então assim, lê um post com um passo a passo detalhadíssimo, como por exemplo, aquele post do passo a passo pra descobrir se você é considerado PCD aos olhos da lei brasileira, como conseguir isenção de IPI tendo deficiência auditiva, e o post com um passo a passo de como conseguir aparelho auditivo pelo SUS, lê aquilo tudo, que deu um trabalho do caramba pra fazer, é chato pra todo mundo. Então você não pode esperar que alguém vai destrinchar pra você. Você tem que ler também, você também tem que perder aí seus 15 minutos, se dedicar, porque é do seu interesse se você é surdo se informar. Você tem que saber tudo sobre o seu caso de surdez, os seus direitos, o que você tem que fazer, como que você faz. Muita gente que entrou em contato, mandou mensagens ou respondeu ao comentário, reclamando assim, energicamente do SUS, pessoas que nunca deram entrada no pedido de aparelho auditivo. Muitas pessoas com aquela narrativa de estou esperando há sete anos, e aí eu pergunto, e o que você fez nesses sete anos, além de esperar o telefonema? Nada. Então, a gente tem que entender que não é só fazer o pedido no SUS, você tem uma responsabilidade como cidadão de agir como um agente fiscalizador. E quem faz isso? 1% das pessoas. As pessoas sentam e esperam o telefonema que nunca chega. Elas não ficam em cima, elas não pegam contato, elas não ligam uma vez por mês, elas não vão atrás, elas não fazem denúncia na ouvidoria do Ministério da Saúde, elas não buscam a defensoria pública, mas elas têm tempo de mandar uma mensagem dizendo que eu tenho que resolver isso para elas. Então, assim, se você é novato e está chegando aqui agora, eu queria só lembrar que eu sou uma só, que nós temos uma rede de apoio e suporte emocional, mas o nosso moto aqui, a nossa cultura dessa comunidade que a gente está construindo aí desde 2010, é que a gente te ajuda a se ajudar. Aqui, ninguém está aqui para salvar ninguém, nós estamos aqui, cada um, para compartilhar as nossas vivências, experiências, mas, assim, o seu trabalho é você que tem que fazer, a sua pesquisa, a sua busca por informação, a sua leitura, assistir todos os vídeos, ler todos os posts, buscar as coisas no site, isso é com você. E todo mundo que tiver essa vibe proativa de assumir a sua responsabilidade, de colaborar com essa comunidade, de dar mais para ela do que você tira dela, porque esse é o propósito de uma comunidade, é muito bem vindo aqui. E é isso, assim, eu quis dizer, porque foram muitas mensagens, uma chuva de gente nova, e esse padrão de comportamento, reclamão, que não é proativo, que acha que os outros vão te salvar, resolver todos os seus problemas, e ler as coisas, e fazer as coisas por você, foi, infelizmente, o que mais chegou para mim nas DMs e mensagens pelo site, mensagens em todas as redes aí. Então, só para deixar claro como que a gente funciona aqui no Clube dos Surdos que ouvem.